nossa nossa nós estamos muito atrás no placar que é isso a gente precisa recuperar é urgente isso como que pode ficar muito atrás nossa mas aí galera se a gente ficar muito atrás assim eu corro o risco de não ganhar o troféu mas eu tenho que ganhar um troféu de ouro não quero pegar o troféu de prata mas aí eu estou uma gente tá muito atrás Flamengo tá muito atrás e se eu mudasse de equipe acho que seria uma boa eu mudar de equipe porque daí se o Volta está muito na frente eu acho que a gente consegue daí né se o Volta está muito na frente eu acho que eu sendo Volta mais eu vou ganhar um troféu de ouro e não troféu de prata então eu acho que já sei eu vou é mudar de equipe é isso mesmo eu vou mudar de equipe Bora ver se o que é agora mas será que eu mudo galera e como é que vai ficar minhas filhas eu acho que elas vão ficar muito triste mas eu preciso no meu troféu de troféu de ouro mas eu não posso correr esse risco eu não posso ficar sem esse troféu de ouro então eu vou mudar de equipe sim agora um dois três e já é agora só falta eu mudar o meu cabelinho né porque eu preciso ficar ficar com o cabelinho azulzinho então bora lá e fio moments later pronto agora eu já mudei de time agora eu sou Volta e vou conseguir ganhar o meu troféu de ouro agora sim agora eu vou ganhar bom então já tomei minha decisão né agora eu vou lá para a pista zero para eu competir ganhar pontos porque eu preciso desse troféu eu preciso ganhar essa gravidade zero eu não quero um troféu de prata então eu vou lá tchau meninas eu espero que elas não fiquem bravas comigo nossa lau nossa lau essa gravidade zero tá incrível só que não quer levantar ai eu também mas a gente vai ter que para conseguir pontos para o flame bela vamos tá bora lá ai eu vou no banheiro calma ai ai eu vou fazer meu sotô diário eu já tô aqui ai não lau ai não lau ai então eu vou me arrumar pera ai vou ficar bem pronto bela ok lau já to lavando ai meu deus eu vou tomar meu banho quer saber eu vou tomar meu banho para acordar um pouco ok vou tomar meu banho para acordar um pouco vou tomar minha vida acordei acordei vou lavar minha mão paulo só uma coisa você viu o papai na casa eu não vi não bela vi será que ele já foi ganhar pontos para o flame eu acho que sim vamos lá bora lá porque ele já tava com o nome flame day né é verdade então bela o volto está na frente bela eu não acredito ainda bem que o papai está ganhando pontos para o nosso time é verdade que a gente precisa ser muito ligeiro porque olha o volto já tá com um pontinho ali e o flame tá perdendo bela ah lau não acredito ainda bem que o papai da laura ainda bem que o papai da laura está ganhando pontos né lau é verdade eu acho né ai meu deus do céu ai meu deus do céu imagina se a gente perdeu essa gravidade zero o papai da laura vai ficar triste porque ele não ganhou o troféu de ouro verdade é a primeira gravidade zero do papai da laura nossa imagina se a gente já começou com a perna esquerda ia ser muito triste ia ser muito triste e também porque a gente escolheu o flame sino né é verdade ai lau então para lá que proposta zero para bela vovotes quem que é esse gente algum predator entrou aqui bela será que o predator invadiu nosso servidor eu acho que sim porque a gente não convidou esse sou volt zero 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 que nome é esse ah enfim bora lau depois a gente vê isso então bora jogar menina calma ai calma ai que eu vou pegar meu poder eita lau já comecei já menina ai meu deus do céu então vamos de novo que eu não peguei por dentro mas vai assim tá ok um dois três e vai só quero ver se você tem na frente mesmo tu 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 dezessete segundos lau ai bela já estou com vinte e quatro será que a gente conseguiu bater esse tal de sou voltes ai bela eu não sei ai mas então vamos lá lau moço 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 voltes por que que você fez isso ah filhas é o seguinte o papai bela laura ele estava pensando muito bem como que eu vou começar uma gravidade zero com o troféu de prata eu tenho que ganhar e ai eu olhei os pontos o voltes ta muito na frente porque a galera do flame não ta jogando muito e a galera do voltes ta jogando muito pra ganhar então o papai bela laura pensou hummm eu acho que eu preciso é ir para a equipe que vai vencer como ai eu tava vendo que o voltes ta muito na frente quem vai vencer vai ser o voltes e agora eu sou o voltes pai sou o voltes não é não 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 é não pai você mandou fogo tu é fame não eu sou o voltes agora eu vou ser o voltes menina ai porque o que que acontece eu preciso ganhar o troféu meninas vocês estão aqui mas você vai ganhar o troféu de prata não se você ficar no voltes mas pai não importa ganhar e nem pegar o que importa se divertir não ó para ele tem que ficar no flame não eu preciso ganhar o troféu de ouro meninas e o troféu de ouro eu acho é que vai para o voltes por isso que eu fui pro voltes pai ta bom então é ok a gente vai ganhar de vocês a gente vai virar bem no final ai você vai ver a gente vai virar bem no final exatamente não vocês não vão virar quem vai vencer vai ser o voltes e agora eu sou é voltes ah pai eu não acredito eu concordo com vocês que o que importa é se divertir vocês tem que se divertir mesmo todos tem que se divertir mas é minha primeira gravidade zero e eu preciso ganhar meninas então agora eu vou ser voltes porque o voltes ta na frente e o voltes vai ganhar mas Bela é verdade nossa primeira gravidade zero a gente ganhou de ouro é isso mesmo eu quero começar bem então agora eu sou voltes e meu nome vai ser sou voltes sabe porquê porque eu sou voltes ué vocês não entenderam ai 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 então meninas vão jogar e tentar ganhar da gente porque quem vai ganhar vai ser o voltes não vai por favor só quero ver só quero ver então vamos jogar pra valer Bela bora a gente vai ganhar de você e pai se liga Então vamos ver se vocês vencerem de mim eu volto pro frame coisa que não vai acontecer sabe porquê Por quê? Porque eu já comecei, tchau! Que? Que você, pai? Ai, meu Deus do céu! Ai, ufa, foi tudo um sonho, acorda aí, Lau! Oi, Belém, o que foi? Então, ainda bem que foi um sonho, eu tinha sonhado que o papai da Laura tinha virado Volts! Sério que você sonhou isso? Sim, não foi legal! Ai, Belém, será que foi a realidade de seu sonho? Meninas, meninas, acordem, a gente precisa competir, vamos! Vamos! Ai, meu Deus do céu! Acordem! O que foi, mulher? Eu tenho o mesmo jeito de ir sempre com essa saia feia! O que aconteceu, menina? A Belém falou que você tinha virado Volts! E foi horrível! É o quê? Aqui é a Flame, bora, meninas! Aí sim, bora lá! Bora ganhar que a gente tá atrás, bora! A gente precisa competir, vamos, acordem, vamos! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto